E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no nosso canal com muitas informações do mercado da bola do nosso Tricolor. Então participe, comente, deixe o seu like no nosso canal. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo. E como todos já sabem galera, no meio da temporada 2018, o São Paulo emprestou o lateral esquerdo e Júnior Tavares a Sampdoria da Itália. Até que também o clube já disputou 15 partidas e Júnior Tavares não jogou sequer um minuto pela equipe. Tavares também foi emprestado com um passe fixado no valor de 3,5 milhões de euros, mas deve antecipar também o seu retorno à equipe do São Paulo nessa temporada. O lateral tem contrato por empréstimo com os italianos até junho de 2019, mas deve estar de volta à equipe do nosso Tricolor ainda no início da temporada. Hoje o São Paulo conta com o Reinaldo Edimai, o recém-contratado Léo Pelé. Será que o Júnior Tavares terá espaço e com o Jardim na equipe do São Paulo? Vale lembrar que o treinador conhece muito bem o futebol do atleta das categorias de base do São Paulo. E nas últimas horas o Fluminense também mostrou interesse no meio-campista Nenê do São Paulo. O clube carioca já procurou os representantes do jogador para saber do contrato e as condições de negócio do Meia. Com a chegada também de Pablo Hernandes, que pode atuar na função do veterano de 37 anos. O Nenê também pode perder espaço no clube. Ele também tem contrato até o final da temporada 2019 com opção de renovação e por mais uma temporada no São Paulo. No Tricolor em 2018 ele marcou 12 gols e de 55 partidas disputadas, sendo que 10 delas ele era reserva da equipe do São Paulo. Caiu de rendimento também no segundo turno do Campeonato Brasileiro, virando reserva com a Guirre. Com a chegada de Jardim na equipe do São Paulo, ele voltou a ser titular e no período também das férias o jogador já vinha se preparando para a temporada 2019, tentando atuar em alto nível, como jogou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro pela equipe do São Paulo. Caso o Nenê volte a atuar em alto nível, vale a pena ele ficar na equipe do São Paulo em 2019, já que Hernandes também pode ser um grande reforço para ajudar o jogador no meio-campo do São Paulo. E como todos já sabem galera, o São Paulo se tornou protagonista no mercado da bola em 2019. Trouxe jogadores consagrados e não deve parar por aí. O Tricolor já apresentou também quatro reforços e deve apresentar os demais nos próximos dias. Hernandes que retorna também ao clube pela terceira vez, sendo a maior contratação do futebol brasileiro até o momento, até mesmo com maior protagonismo do que Pabla e que custou cerca de R$ 26 milhões à equipe do São Paulo. Após o seu anúncio também ele retornou à China para resolver problemas burocráticos e já se juntou também com a delegação do nosso Tricolor na Flórida para disputar também o torneio amistoso e se preparar para a temporada 2019 que será bem apertada. O dia de apresentação do jogador ainda não foi divulgado, mas segundo rumores também pode ser na próxima segunda-feira. Neste sábado também o jogador já treinou com a equipe do São Paulo na Flórida, nos Estados Unidos e também deve ser titular da equipe do São Paulo no jogo que começa na próxima quinta-feira com a temporada do São Paulo. E o time de Ricardo Goulart no futebol chinês promete ir fundo no mercado com reforços para 2019. Os chineses fizeram também uma proposta a Ajax por David Neres por 30 milhões de euros, cerca de R$ 130 milhões. Os franceses estão a dois pontos do líder PSG e na oitava de final também da Liga dos Campeões não pretende se desfazer do seu elenco no momento, mas segundo as informações Neres também teria gostado da proposta e pode seguir para o futebol chinês. O São Paulo também possui 20% do passe do jogador e poderia também faturar 6 milhões de euros na negociação, quase R$ 30 milhões, juntando também com os direitos federativos do jogador. O Neres é um jogador que tem muito futuro no futebol europeu, caso ele também aceite a oferta dos chineses, na minha opinião, vai dar um passo atrás em sua carreira, assim como fez Neymar, indo para a equipe do Paris Saint-Germain. Então boa sorte para o Neres, caso a negociação feche e o São Paulo vai faturar uma boa grana. Bom galera, espero que vocês tenham gostado das informações do mercado da bola para manter vocês por dentro de tudo o que rola no nosso regolô. Se você gostou das informações, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos e se inscreva no nosso canal que sempre temos notícias do São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!